Aquilo que eu creio profundamente no meu coração é que Deus atenta à voz do homem. A Bíblia nos diz que Josué falou, o sol parou, porque Deus atentou à palavra de um homem. E aquilo que eu creio é que Deus presta muita atenção à palavra do homem. E nesta tarde eu estou seguro em Deus, de que Deus vai atentar à palavra que nós vamos proferir neste lugar. Por isso eu quero declarar neste dia algo para a vida da Igreja do Senhor, não só neste lugar, como para todos aqueles que estão ligados a nós e que de uma forma ou de outra nos acompanham semanalmente através da internet. E esta é a declaração de Deus para vós. Eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo que você é grandemente abençoado. Eu declaro que é altamente favorecido e profundamente amado. Com a autoridade que tem no nome de Jesus Cristo eu declaro que este ano verá uma constante explosão da bondade de Deus e um aumento repentino e extravagante da grandeza de Deus sobre a sua vida. Eu declaro no nome de Jesus que esse aumento extravagante da grandeza de Deus sobre a sua vida é muito acima daquilo que alguma vez imaginou o Senhor. Declaro neste dia que a fidelidade do Senhor se manifestará sobre si, sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre a sua vida, sobre a sua família, para sempre. Declaro também no nome de Jesus que a graça de Deus se manifestará de forma superabundante em cada dia na sua vida. Declaro no nome de Jesus que Deus trará existência a cada dia na sua vida aquilo para o qual Deus o chamou e Deus planeou para que você seja e se manifeste em cada dia. Eu declaro que a sua vida é marcada pela excelência e pela integridade. E declaro também que fará as coisas certas e trilhará os caminhos da fé e que outros o seguirão. Eu declaro esta tarde no nome de Jesus que a sua vida é uma fonte de bênção para as gerações futuras. Declaro também que verá Deus fazer muito mais abundantemente além daquilo que pede ou pensa, muito acima dos limites do seu pensamento, segundo o favor de Deus sobre a sua vida. E em nome de Jesus eu tenho ousadia nesta tarde para decretar que na sua vida o ano de 2016 é um ano de colheita e um ano de multiplicação. E que este ano verá Deus mover-se como nunca antes.